Qual foi a grande influência dos japoneses na elaboração do método gerencial como ele é hoje no NDG? Eu vejo o seguinte, a grande vantagem dos japoneses foi o seguinte, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava destroçado, estava em crise, e numa situação de crise as pessoas estão dispostas a aceitar qualquer ajuda, quer dizer, uma pessoa que está afundando, você dá ali uma palha, ela se agarra. E naquela época, o governo americano mandou dois professores americanos para lá, mandou primeiro o professor Deming, ele trabalhou muito lá, e depois de poucos anos chegou o professor Jurand. O professor Deming, ele tinha uma tendenciosidade para a estatística e para a análise estatística. O professor Jurand já tinha mais uma visão sistêmica, de metodologia, e realmente o grande salto foi dado com o professor Jurand. Agora, qual foi a vantagem dos japoneses? A vantagem dos japoneses é que ele estava no desespero naquela época, se agarrou nessas coisas, levou a sério, desenvolveu o método do professor Jurand e as técnicas do professor Deming, trabalharam muito sobre aquilo, discutiram muito aquilo e realmente fizeram contribuições de aperfeiçoamento e simplificação. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, nós trabalhamos aqui no Brasil, durante uns 15 anos, com japoneses para cima e para baixo, vários consultores do INDG, e nós absorvemos muito a maneira de ser do japonês. Então, o japonês, ele é muito mão na massa, o japonês não gosta muito de dar aula, o japonês não gosta muito de curso, ele gosta de ensinar fazendo, ele gosta de te jogar no fogo. Muitas vezes, eu ia junto com um consultor japonês para uma empresa, naquela época, uns 15 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, e alguém fazia uma pergunta difícil, ele falou assim, não, esta pergunta o Falcone vai responder, e eu naquele aperto, quer dizer, o japonês é assim, ele coloca você no fogo para que você se vire, ele acha que isso é que é ensinar. E nós absorvemos muito essa cultura, é uma cultura de aprender fazendo, de se jogar no fogo, de ir para a execução. Então, eu acho que o japonês fez todas essas contribuições, né? A nossa maneira de trabalhar tem muito do jeito japonês.